Essa história aconteceu durante o inverno, numa tarde nublada e fria, num lugar onde havia muito gelo e muita neve. Duas crianças estavam patinando num lago congelado. De repente, o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando presa no buraco que se formou. A outra, vendo seu parceiro preso e se congelando, tirou um dos patins e começou a bater no gelo com toda a força, conseguindo por fim quebrá-lo e libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino, como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis. Um velhinho que passava por ali, escutou e comentou, eu sei como ele conseguiu. Então todos perguntaram, pode nos dizer como? É simples, respondeu o velho. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz. Na verdade, na vida da gente, quando a gente não sabe que é impossível, a gente vai lá e faz. A única coisa impossível na vida é aquilo que você não tenta fazer.